Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima, Léo Santana Vambora, Goiânia! Faz o L Goiânia! Seja amplificado Eu pensei de sofrer por amor, voltei Pra vida bagaceira eu toplei Tem loira, tem ruiva, morena querendo sentar Se até o bicho pega, eu também quero pegar Se até o bicho pega, eu também quero pegar Pra que namorar? Quem tá feliz é do chão, Goiânia! Vem! O roleta, roleta, vai ter bololo na festa Proque na garra e se bota, bota na cerveza O roleta, roleta, vai ter bololo na festa O roleta, roleta, vai ter bololo na festa Proque na minha e se bota, bota na cerveza O roleta, roleta, vai ter bololo na festa Proque na minha e se bota, bota na juneca Olha, se até o bicho pega, eu também quero pegar Olha, se até o bicho pega, eu também quero pegar O roleta, 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 vai ter bololo na festa O roleta, roleta, vai ter bololo na festa Proque na minha e se bota, bota na cerveza O roleta, 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 vai ter bololo na festa Agora foi